Música Olá, muito boa tarde. Estamos chegando com o Plano de Jogo, fazendo uma saudação especial para toda Porto Alegre, região metropolitana, interior do Estado, todas as cidades que recebem o sinal firme e forte da nossa TV. Plano de Jogo chegando e destacando as seguintes manchetes. Semifinais do Gaúcho de Rugby vão ser disputadas neste final de semana. Internacional anuncia as atrações do Gigante Ball à final do estadual de futebol americano. Brasil de Pelotas vai em busca da segunda vitória na Série B do Campeonato Brasileiro. Cheio de atrações o programa, né? Semifinais do Gaúcho de Rugby vão ser disputadas neste final de semana. Quer mais detalhes? Vê comigo. Os jogos da categoria principal da primeira divisão vão ser realizados no sábado. Já os times que compõem a segunda divisão se enfrentam no domingo. Pelas semifinais da primeira divisão, o Caxiense Serra Rugby enfrenta o favoritismo do Farrapos de Bento Gonçalves. A partida está marcada para as três e meia da tarde no Estádio da Montanha, em Bento. No jogo entre os porto-alegrenses, o Charrua, que teve resultados superiores no primeiro turno, disputa com o San Diego, motivado pelo título da categoria intermediária. A partida será às três da tarde na Sociedade Ípica, Zona Sul de Porto Alegre. Brumers e Centauros jogam a primeira de duas partidas que vão decidir o quinto colocado da competição. Quem perder vai desafiar o campeão da segunda divisão pela repescagem. Agora presta atenção, no dia 18 de junho, mês que vem, está aí, está batendo a porta, o Estádio Beira-Rio será palco da final do Campeonato Gaúcho de Futebol Americano. E o Internacional anunciou as atrações do Gigante Ball. Veja. Música Mas ela se apaixonou pelo jeito do gauchão Ha, ha, ha Eu já sabia Que tu é todo Ai, ai, ai Que nada Três Olá Brasil Olá Porto Alegre Meu nome é Cátia Aveiro E este vídeo é para informar a todos vocês Que dia 18 de junho vou estar com o meu amigo Juliano Rosa Cantando no Gigante Ball A Garota Sensação A nossa nova música E espero por vocês lá Para juntos fazermos a festa Beijinhos Oba 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 Se é o que você Tá balzando o meu pé Oba 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 Essa é uma grande festa Parabéns ao Alexandre Limeira Que é o vice-presidente de administração do Internacional Tá nos acompanhando nesse momento E o Internacional inovando, né Internacional sabendo utilizar o seu estádio Que é o estádio gigante da Beira-Rio Segunda rodada do Estadual da Série Ouro de Futsal Tem uma partida essa noite Em Cachoeira do Sul Alô Cachoeira do Sul Veja O Cachoeira Futsal recebe a CBF de Carlos Barbosa Atual campeão estadual Os donos da casa estrearam com derrota na competição Levaram 4 a 0 do Bento Futsal Já a CBF venceu o Sobradinho na estreia E quer mais uma vitória no estadual O Alasico e o Fixo Grilo desfalcam o time da Serra Cachoeira e a CBF jogam a partir das 8h15 da noite Em Cachoeira do Sul Com previsão de ginásio absolutamente lotado A rodada prossegue amanhã com outros três jogos A população de Cachoeira do Sul adora o futsal Como gosta do futebol de campo Do São José, do próprio Cachoeira E vai lotar o ginásio hoje, não tenha dúvida nenhuma E por falar em lotar e gostar Quem gosta do Brasil de Pelotas E muitos gostam A torcida Chavante Aloha ao Ferreira, nosso Raul Ferreira Torcedor número 1 do Brasil de Pelotas O Brasil vai em busca da segunda vitória Na Série B do Campeonato Brasileiro Ganhou na estreia E hoje joga onde? Confere O Chavante disputa esta noite A segunda partida pela Série B do Brasileiro Enfrentando o Atlético Goianense em Goiânia O jogo inicia às 7h15 no estádio Serra Dourada Na estreia, o Brasil derrotou o Paraná Clube Por 2x0 no Bento Freitas No ataque, a esperança de gols é Felipe Garcia Que marcou os dois gols na vitória sobre os paranaenses O desfalque da semana foi a saída de Siloé Que pediu para deixar o clube alegando motivos particulares Por outro lado, o volante nem pode vir por empréstimo do Figueirense Sorte ao Brasil e à nação Chavante Se você quiser mandar sugestões Vídeos, algum recado para nós Corneta, crítica Mande um e-mail para planodejogo.com.br Ou manda para o meu Twitter pessoal Arroba Farid com Demudo Germano Eu recebi um e-mail do diretor da Super Raça Gremista Uma das torcidas mais tradicionais do Grêmio E uma das torcidas mais vibrantes Do Paulo Miguel Rempel Ele disse o seguinte Venho comunicá-lo E atenção, é importante, hein Que no dia 22 de maio de 2016 Domingo, dia de Grêmio e Flamengo A Super Raça Gremista e demais torcidas Organizadas, tradicionais Iremos todos realizar um boicote Atenção, ficando do lado de fora da arena Não vão entrar no jogo Não aceitamos somente troca de nomes Queremos um estádio para os gremistas Que faziam rugir o Olímpico Basta de imitarmos os hermanos Cada organizada, garra, torcida jovem Garra, máfia, super raça Todos estaremos mostrando à sociedade Que queremos o nosso espaço Queremos ir e vir Era assim no Olímpico Arranquem as cadeiras do primeiro anel 50 mil lugares 50 mil títulos Sócio arquibancada 100 reais 5 milhões ao mês Quanto a arena dá hoje? Pergunta a Super Raça Através do Paulo Miguel Quer ganhar títulos? Coloca o Olímpico dentro da arena Liberdade de opção de cada organizada Poder ficar como era no velho estádio Baterias próprias Respeito União Reação Um grande abraço Paulo Miguel Rempel Diretor da Super Raça Gremista Então as torcidas organizadas Não entrarão na arena no domingo Para protestar A gente já volta Plano de jogo de volta E vamos falar de velocidade Recebemos Márcio Pimentel Diretor do Autódromo de Tarumã Boa tarde Márcio Tudo bem comigo? Boa tarde, tudo bem Como é que vai o nosso autódromo Que é um dos principais do Brasil? É, nós vamos seguindo na luta Tarumã já existe desde 1970 O Automóvel Clube do Grande Sul Que é o proprietário de Tarumã É um clube muito antigo também Desde 1949 Então a gente está lá firme e forte Agora em junho Volta a Tarumã Na etapa deste ano A Stock Car Que é um dos maiores eventos De automobilismo Da América E Semanalmente A gente tem um evento Que se criou para ter a possibilidade Das pessoas Fazerem os rachas Em um lugar seguro De uma forma não criminosa Sim E ele acontece todas as sextas Então isso Então quer dizer que hoje à noite Tem o Racha Tarumã Que é um sucesso, né? Sim, ele já existe Para o diretor Há um bom tempo, né? Sim O Racha Tarumã existe desde 1997 E ele foi Ele deu suporte Para o Automóvel Clube financeiro Vai para 20 anos Vai para 20 anos E sem nenhum acidente Com gravidade E o Automóvel Clube do Rio Grande Sul Ele é um clube Sem fins lucrativos Sim Então acaba fazendo A parte dele Na área social Que é oportunizar Para as pessoas Fazerem os pegas Num lugar seguro Sem pôr as outras pessoas em risco É, isso é formidável Porque ao invés desses Malandros, entre aspas, né? São os imbecis Quererem fazer rachas Na Avenida Ipiranga Na Nilo Peçanha Seja lá onde for Faça como as pessoas inteligentes Né? Inteligentes Vão até o Tarumã E pratiquem o Racha lá Que é seguro Como está dizendo o diretor É Nenhum acidente Nenhum Grave Nada, nada, nada É absolutamente seguro Além de ser o local Adequado, né? Adequado Porque tu nunca Tu não tem o risco De atropelar uma pessoa Subir um cordão de calçada Ali no Racha Tarumã O cara tem só a oportunidade De virar ídolo E nunca virar um bandido Marginal Ou um condenado Dentro desta filosofia Dessa ideia A gente tem observado Ao longo de anos Já existe O Racha Tarumã Em autódromos Nós somos os pioneiros A invenção é nossa Mas existe já no Brasil E no mundo Na Alemanha tem também Que chama-se Track Day Que oportuniza a pista toda Daí Para que pessoas comuns Com seus carros Hoje tem carros Com 500 HP E o cara não tem como usar Toda esta potência Toda esta qualidade do carro Então a gente tem De agora de junho Até o final do ano Uma vez por mês Aos sábados A gente abre a pista Criando assim A oportunidade Do cara que tem o carro Poder andar Numa das pistas Mais tradicionais do Brasil E desafiadoras E também Junto a isso Criar mais uma Condição financeira De aporte Para o clube Seguir mantendo aberto A nossa praça de esporte Que infelizmente Não tem o mesmo apelo E a mesma Direção de recursos Que o futebol E outros esportes tem Agora Márcio Pimentel Diretor do Autódromo Tarumã Que outras provas Vamos ter ainda Até o final do ano Em Tarumã Volta a estocar Sim, tem a estocar Em junho Se não me engano Dia 26 Depois nós temos As etapas do campeonato Gaúcho De marcas e pilotos E tem Dentro deste Deste evento Tem também a Copa Fusca E as fórmulas E também tem as etapas Do gaúcho de Andurance E Copa Classic Todas as provas O nosso automobilismo Ele é muito forte Aqui no estado do Rio Grande do Sul E então Essas provas Tem ao decorrer do ano Agora Até o final do ano Etapas em Tarumã No Veloparque Santa Cruz E Iguaporé Que são O Rio Grande do Sul Tem o privilégio De ter quatro autódromos Enquanto Em outros estados Curitiba Agora Está fechando Esse ano Esse ano É uma perda Muito forte Para o automobilismo nacional Sim O Rio de Janeiro Fechou em função Da construção Lá do Parque Olímpico Então O Rio Grande do Sul Tem o privilégio De ter quatro autódromos E Então Esse circo Fica andando No estado Levando Toda essa velocidade Pelo estado Levando riqueza Levando trabalho Porque Mexe com muita coisa Com hotéis Com alimentação Os próprios mecânicos Que trabalham As pessoas Que trabalham nos eventos Que fazem a segurança Então Ele é um gerador De riqueza E de emoções Muito bom Quero agradecer muito Ao diretor Márcio Pimentel Diretor do Autódromo De Itarumã Cumprimentos Pelas iniciativas E conte sempre conosco Aqui da TVE Do plano de jogo Do TVE Esportes A TVE Que é a TV De todos os gaúchos E a TV De todos os esportes É A gente agradece Muito esse espaço Ele é super importante E Agradecer E contar Com Que as pessoas O nosso automobilismo Ele é forte Ele é saudável Ele é bem interessante Vale a pena conhecer Obrigado Márcio E você sabe Que você pode acompanhar O plano de jogo Também na internet É só acessar O canal da TVE No Youtube O endereço É só Tá aqui na tela É E a gente termina O programa Ah Antes de terminar Deixa eu só lembrar O seguinte Que amanhã Às duas da tarde Tem o TVE Esportes E o plano de jogo Sempre À uma da tarde E às nove da noite Nós terminamos O programa de hoje Com provas Com imagens Das provas De atletismo Dos jogos Dos estudantes Surdos De Porto Alegre Disputadas Agora há pouco Lá na PUC Então era isso Bom final de semana E até amanhã No TVE Esportes Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri